Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma colaboração com mais 4 canais e eu fui desafiada pela Kari e pelo Rodrigo do canal Do Sofá a mostrar 3 ideias para o dia dos namorados. E eu desafiei a Carla do canal Burguesinhas a mostrar mais 3 ideias também. Todos os canais que estão participando, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. E as 3 ideias que eu vou mostrar neste vídeo são bem fáceis e rápidas de fazer. Espero que vocês gostem e bora conferir essas 3 ideias. Primeira ideia é um cartão muito fácil de fazer. Comecei recortando a metade de uma folha colorida e dobrei ao meio. Depois cortei essas letras no EVA e colei tudo com cola branca. Com a fita dupla face, aquela famosa fita banana, colei vários corações em volta da frase. Arredondei as laterais. E pra dar um charme a mais, fiz uma moldura com a tinta branca e o resultado final do cartão é esse. Pra segunda ideia, vou mostrar como fazer uma caixinha pra você colocar o presente da pessoa amada. Fiz esse molde a mão livre, mas vou disponibilizar o molde lá no blog. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Colei as laterais da caixa com cola quente, pois seca mais rápido. E pra decoração, optei em encapar a caixa com papel contact preto. Mas você pode decorar da forma que você quiser. É só soltar a sua criatividade. Recortei vários corações e colei com a mesma fita que eu usei na primeira ideia em cima da caixa. E pra conseguir fechar a caixa, eu colei fita dupla face transparente nessa abinha embaixo. E a caixa ficou super fechadinha. E o resultado final é esse. E pra última ideia, eu vou mostrar o que eu coloquei dentro da caixa. Resolvi cortar vários pedacinhos de papel na cor vermelha. E eu fiz um brigadeiro de colher, que eu sei que meu namorado adora. Coloquei os dois potes dentro da caixa junto com uma colher. E pra finalizar, joguei vários corações por cima pra dar aquele charme a mais. Mas como eu falei, você pode colocar o presente que você quiser. E foram essas as ideias. Bem simples e fácil de fazer. Para o dia dos namorados não passarem branco. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links dos canais que estão participando, vou deixar na descrição do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Me sigam nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!